Se bora moçada linda, ô maravilha Se bora passarinho Se bora moçada Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer Se bora meu batara DJ aumenta o som e volta pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Se bora, se bora Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer DJ aumenta o som e volta pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer Quem gostou faz barulho aí Tchau hora Valeu gente